o astral da semana de 25 de abril a 1º de maio o astro rei percorre o primeiro decanato de touro em aspecto negativo com saturno temos ainda o aspecto positivo de mercúrio com plutão é uma semana de disputa entre o novo e o velho a mudança e o apego ao passado entra em conflito o clima fica muito tenso e agitado é preciso ter cuidado para não entrar em disputas de erro a maioria das disputas na verdade é uma guerra de erro para provar quem tem razão nesse tipo de disputa não existe o vencedor o calado sempre vence a lua começa a semana na fase crescente e dia 27 entra na fase cheia a lua cheia é um momento de transbordamento energético em que tudo tende a vir à tona favorece a gravidez a criação artística e ao romance para você diários sua impulsividade tende a levar as decisões precipitadas ou muito erradas e flita antes de agir para não cometer grandes erros seus esforços muitas vezes vão parecer vãos pois as pessoas parecem lhe bloquear seu caminho vizinhos podem entrar em conflito com você o amor ao momento é de certa turbulência o ser amado parece estar de péssimo humor para você de touro a semana começa muito agradável para você as pessoas se mostram mais gentis e tranquilas muito dispostas a ajudar no trabalho o ambiente tende a estar muito bom e seu chefe muito colaborativo e atencioso inclusive você pode receber uma boa proposta de trabalho o amor o momento é de acerto com buscas de maior harmonia o ser amado quem busca um par vive momentos de incerteza e confusão para você de gêmeos tudo parece mais tranquilo essa semana realmente muita coisa se ajusta essa semana no trabalho clima é bem tranquilo e seu chefe fica muito gentil parecendo uma flor mas é bom ter cuidado com a mulher sagitária que pode criar intrigas ou lhe complicar a vida você recebe o apoio dos amigos nos momentos de precisão no amor o momento é de maior harmonia e de entendimento por ser amado aproveite para fazer um programa mais romântico com ser o seu amor para você de câncer você perde muito tempo se envolvendo com problemas alheios e nessa semana não vai ser diferente e muitas vezes você fica se matando pelos outros e ninguém lembra dos seus esforços o jeito é deixar cada um cuide de si mesmo cautela omitir suas opiniões sobre os problemas dos amigos por isso pode trazer problemas de todo tipo no amor o momento é de alguns desentendimentos com ser amado para você de leão você sente um pouco desanimado e triste no início da semana até seu proverbial otimismo parece sumir nesse momento isso é passageiro pois é feito um aspecto negativo de seu regente consator e você pode sentir mudanças no padrão de sono ou apetite no amor o momento é de buscar uma maior aproximação o ser amado e a pessoa amada está um tanto implicante muito exigente nesse momento para você de veja nada parece se encaixar nessa semana tudo parece dar errado e você muitas vezes é mal interpretado e acaba pagando pelo que não fez seu chefe parece um doido barrido diz uma coisa depois diz outra e ninguém entende no meio da semana uma notícia agradável vai animá-lo e melhorar a sua semana o amor o momento é de dar mais atenção e cuidado ao ser amado afinal quem não dá assistência acaba abrindo concorrência para você de livre aos poucos as coisas vão sendo facilitados para você gente disposta a ajudar e portas que vão se abrindo aos poucos os seus planos vão sendo executados mas tudo exige esforço e vontade ou você só queria a moleza o amor o momento continua bom para quem já encontrou o seu par o seu mel aumenta e pode provocar os ciúmes do ser amado quem está sozinho está mais abandonado que gato em tapé por enquanto o jeito é esperar para você de escorpião um reencontro com o passado está marcado essa semana se vai ser bom ou mal depende de você vai rever pessoas e coisas marcantes o seu passado e vai poder terminar o que ficou perdendo isso pode atrapalhar o andamento das coisas essa semana um velho amor também pode ressurgir do passado se a coisa ficou mal resolvida é hora de resolver se você é comprometido pode ter dúvidas do que fazer para você desagitar as coisas se mostram confusas no início da semana nada parece se encaixar direito e o pior de tudo você não consegue entender nada vá tocando a sua rotina que aos poucos as coisas vão se alinhando no trabalho seu chefe vai estar resmungando e reclamando de tudo um verdadeiro chato de galocha no amor o momento se torna mais favorável e favorece o amor e a paixão quem está buscando seu par pode ter boa surpresa capricórnio momento é de maior trabalho e esforço pois favorece a conquista mas não pense que vai ser fácil pois tudo para você é muito batalhado e difícil mas isso só dá mais sabor às conquistas notícias lindas de longe podem preocupar um pouco no meio da semana no amor o momento é de buscar maior aproximação com ser amado com esforço e com jeitinho você consegue amansar quem está só vive bons momentos para você de aquário seus nervos estão a flor da pele e qualquer pé de galinha dá uma sopa sua paciência está mais curta que coisa de porco e as pessoas que convivem com você que aguenta você pode ter mudanças de apetite ou de sono mas logo isso passa seu chefe vai estar muito mais exigente e chato essa semana não estranhe se ele pegar no seu pé no amor o momento de turbulência e de dificuldades de se entender com ser amado para você de peixes você começa a semana desanimado triste pessimista nada parece animar pois você anda muito melancólico e fica lembrando do passado e como teria sido bom se esqueça isso o passado foi e não tem como voltar se concentre no presente para não se arrepender depois olhe para frente para de olhar para trás no amor o momento é complicado pois o ser amado vai reclamar que você está distante e meio desligado então esse foi o astral da semana de 25 de abril a 1º de maio e até o próximo progresso